Oi gente, que é a Teresa do Teresa Reads e hoje eu tô aqui pra continuar o meu projeto de lendo Bridgertons e o livro da vez foi O Visconde Que Me Amava Bom, se vocês não sabem, eu tô lendo a série dos Bridgertons pela primeira vez e eu me propus a resenhar todos os livros aqui no canal, então chegou a vez do segundo vai ser uma resenha pro mês, se você ainda não tá acompanhando, fica ligado aí que logo mais vem o terceiro livro mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre a história do Anthony, então vamos lá O Visconde Que Me Amava vai contar a história do Anthony, que é o irmão mais velho dos Bridgertons porque começa com lá, porque eu ainda não superei que é a ordem alfabética enfim, então o Anthony é ali o primogênito e ele se sente muito responsável pela família inteira porque quando ele tinha lá seus 19 anos, ele viu o pai morrer, na verdade não viu exatamente a cena da morte mas enfim, teve aí todo esse acontecimento da morte do pai e a partir daquele momento ele se sentiu como o responsável, o homem da casa e isso é muito forte pra ele, proteger a mãe e a família, os irmãos então ele tem esse muito sério, intrínseco a ele, foi estudar, ele é um rapaz bastante dedicado mas claro que é o que chamam de libertino, uma pessoa que fica com várias outras pessoas apesar de ser algo não tão admirado na época e claro que pra homem isso não é tão... não tem uma consequência tão grande mas ele chega à conclusão aqui nesse livro que tá na hora dele sossegar, dele casar ele não tem o plano de amar alguém ele tem o plano de simplesmente casar mesmo pelo... enfim, pra constituir família e tal mesmo pelo contrato do matrimônio, muito mais do que a vontade de se apaixonar e de ser fiel a alguém então ele decide descobrir quem vai ser o diamante da temporada que é quando as mulheres começam a ser portejadas e tal e ele descobre a Edwina que é a menina aí que é considerada a diamante dessa temporada a Edwina na verdade é uma menina bastante simples ela e a mãe... a mãe é viúva, o pai dela já morreu e... eles não tem muitos... muitos lotes na verdade o dinheiro que elas tinham elas salvaram pra poder realmente debutar a Edwina e junto elas debutam a Kate, a Catherine que é a irmã mais velha da Edwina que é muito menos atraente, digamos assim é... muito mais normal é como eles a descrevem é... e ela é bem mais velha, ela já tem 21 a Edwina ainda tá com 16, se eu não me engano então não é a idade ideal pra nenhuma das duas debutar mas acaba que eles precisam juntar dinheiro pra fazer isso ao mesmo tempo que eles não tem dinheiro pra... pra fazer tal coisa então... essa é a temporada em que as duas vão debutar e toda a atenção é voltada à Edwina enquanto a Catherine meio que já citou o fato de que ela nunca vai ser cortejada que talvez ela case com alguém legal mas que não vai ser nada muito demais é... e ela é bastante protetora da irmã a Catherine não é mãe da mesma mãe, né, da Edwina então quem tá viva, a Mary, é a madrasta da Catherine, mãe da Edwina e... elas eram filhas do mesmo pai e a Catherine tá mais aí investida em achar alguém legal pra Edwina do que necessariamente acharam pretendente pra ela quando o Anthony começa a cortejar então a Edwina a Kate fica bastante incomodada porque ela já leu e já ouviu sobre os boatos de que ele é um libertino, né uma pessoa bastante rodada que talvez não vai dar o amor e a atenção que a Edwina merece então ela é completamente contra esse cortejo e o Anthony percebe que pra conseguir casar com a Edwina que dentro dele é perfeita pros planos, né a mulher bonita, ai, é o que todo mundo deseja, enfim ele fala, bom, então eu tenho que conseguir conquistar a irmã dela pra que ela dê a benção pro casar com a irmã mais nova, né acontece que eles se bicam muito, eles se odeiam eles não se dão, eles têm opiniões diferentes sobre tudo e na verdade é quase um deleite, assim, que eles têm de se estranhar mesmo de bater um de frente com o outro e de se irritar é o que eles gostam de fazer a Kate e o Anthony e é claro que, né, isso vai levar pra algo a mais antes de eu entrar nos spoilers falando em geral eu gostei mais desse aqui do que eu gostei do primeiro do que eu acho que isso se dá porque os personagens aqui são mulheres construídos a Kate, que é a nossa personagem, né, nossa protagonista feminina ela é muito decidida ela é... acho que bastante pra frente se a gente pensar na época que esse livro se passa então... eu amei a Kate logo de cara, assim logo nos primeiros capítulos então foi fácil me envolver com a história dela o Anthony, tem coisas que eu gosto, tem outras que não mas ele também é um personagem, no geral, mais interessante então você quer saber aonde vai dar esse romance, essa implicância dos dois que você sabe que vai virar algo a mais eu acho também que eu já tinha visto a série a temporada, a segunda temporada da série é minha preferida então imaginar os personagens como os personagens da série ajudam muito pra que eu gostasse desse livro também apesar de que as descrições não tem nada a ver e eu já falei pra mim, né, o ponto alto da série realmente a representatividade que ela traz por uma história que é fictícia e por mais que tem uma época na história é irrelevante, acho que a gente tem que trazer tem que trazer representatividade sim já que não é uma história que se leva a sério apesar de ser um romance histórico então, enfim, isso ajudou a me envolver com esses personagens aqui mais uma vez eu tenho coisas com o final eu acho que a Julia Quinn ela não... não sei, os livros são cumpridos sem precisar eu sei que os livros podiam ter 150 páginas e todos eles meio que tem 100 páginas a mais ou 50 páginas a mais que meio que não precisavam então eu senti isso aqui também é... uma história enrolada ela podia ser mais objetiva e depois de... né, do objetivo ser alcançado ela ainda estende um pouco mais que eu acho que sempre dá uma barriga ali que não precisava mas nesse livro eu não tive grandes problemas com... com momentos pesados ou... né, enfim, complicados como eu tive com o primeiro, então foi uma experiência melhor tô empolgada pro segundo realmente a Kate foi uma das minhas personagens preferidas assim, então vamos ver se as personagens femininas continuam a crescer desse jeito acho que vai ser bem legal agora entrando um pouco em spoilers é claro, né, que a Kate e o Anthony vão acabar tendo essa atração aí essa implicância que vira uma atração e eventualmente eles acabam ficando eles ficam uma vez, se desesperam é... saem e não me incomoda esse negócio deles meio que quererem negar o sentimento que eles têm um pelo outro porque eu entendo esse negócio do ego e do não querer dar o braço a torcer e na verdade o que me incomodou foi depois eles vão casar, né, porque o que acontece o Anthony tem muitos problemas com a morte do pai que ele nunca superou e com... e com... na verdade com a morte no geral tipo, ele tem certeza absoluta de que ele não vai conseguir viver mais do que o pai dele porque... ele acha que ele não merece viver tanto quanto o pai então eu tenho certeza que ele vai morrer cedo e aí o grande medo da vida dele é se apaixonar por alguém que ele pensa, tipo, como é que eu vou morrer e deixar essa pessoa pra trás então, esse é um dos motivos pelo qual ele reluta também tanto a Kate mas acaba que um dia a Kate é picada por uma abelha que foi o que matou o pai do Anthony então ele fica desesperado, vem e, tipo, tenta chupar o veneno e ela foi picada meio que na área do busto, assim, na área do colo e pessoas veem isso acontecendo pega super mal, né e eles meio que são forçados a casar e o Anthony aproveita e fala mano, cara, no fundo eu quero casar com ela então tá bom, tá bom, a gente vai casar ele aceita, eles casam e é legal ver a relação deles indo, crescendo e a única coisa que ele fala pra ela é ó, a gente não pode se amar, tipo, eu não vou me apaixonar por você e aí no momento que ele percebe que ele tá apaixonado ele foge, porque ele fica completamente em pânico de que ele vai morrer e deixar ela pra trás pra mim, esse é o elo fraco da história tipo, eu entendo toda a dor que o Anthony carrega e toda a responsabilidade que ele carrega também com a Marti do pai mas eu achei muito... muito... mal explorado esse pânico que eu acho que já teria vindo antes e não só depois deles casarem parecia, tipo, olha aqui, agora que tá tudo bem a gente vai deixar um negócio aqui e dar errado só pra dar errado mesmo então eu achei que faltou um pouco mais de explorar isso enquanto a Kate é muito melhor trabalhada o que eu acho louco eu sinto que os personagens de fora da família Bridgerton são muito melhores trabalhados do que os irmãos em si eu senti isso em relação ao Anthony senti em relação à Daphne no último livro também então, enfim, eu acho que é isso, assim o Anthony do nada dá um surto some, fica, meu Deus e, sei lá, não condiz muito com o que tá acontecendo eu achei raso, sabe, esse surto dele eu acho raso então, enfim, claro que eles se resolvem fica tudo bem eles têm filhos e eu sinto que esse vai ser o final de todos os Bridgitons e tudo bem também porque é o que eles se propõem a fazer mas o meu maior problema com esse livro mesmo foi esse depois deles se casarem, sabe esse problema do Anthony com a Mari com a morte e como eu já tava muito claro que os dois se gostavam e, sei lá, e como é resolvido também tipo, eles resolvem em dois segundos tipo, a Kate dá três falas pra ele e fala, nossa, é verdade, tá bom tudo bem, talvez eu esteja pensando com uma mentalidade muito evoluída assim, né, muito anos 2000 mas, assim, cada uma terapia, sabe tipo, uma coisa que uma simples conversa resolveria antes e como não foi resolvido antes o que, então, se é pra ser tão grande assim depois é resolvido muito rápido, sabe é, então esse foi o meu maior problema, assim essa sei lá, essa nóia do Anthony com a morte, assim é de resto, foi um livro que me divertiu eu também sinto que os livros da Julia Krim são um pouco lerdos então, por mais que eles sejam livros curtos teoricamente, esse livro aqui tem 290 páginas é um livro que eu demoro pra ler, sabe eu acho que demora pra você engrenar esse não é nem que eu demorei pra engrenar acho que no meio ele perde um pouco a força, sabe porque fica isso eles se gostam, mas não se gostam mas se odeiam eu não sou a maior fã de Animist Lovers na história do mundo o que me prendeu mesmo foi os personagens que eu gostava individualmente mas eu sinto que tem alguma coisa com a escrita da Julia Krim que é enrolado, não precisava ser os livros podiam ser mais curtos, sabe ela inventa coisa pra contar uma história que podia ser menor e tudo bem você contar uma história menor tipo, você já tem 9 livros, 9 irmãos pra falar, sabe então, cara, faz uma história mais curta ninguém vai te julgar por isso bom gente, essa é a minha resenha de O Visconde Que Me Amava comenta aqui embaixo qual o seu preferido de Bridgerton se esse é um deles se você gosta bastante da Kate, como eu amei e também seu irmão preferido, porque eu quero saber tô ansiosa pra chegar nos próximos livros não esqueçam de curtir o vídeo se vocês gostaram se ajuda bastante na divulgação do canal nem se inscrever se ainda não são inscritos clicando nessa bolinha aqui, ó para receber essa carinha linda todas as semanas e uma resenha de Bridgerton por mês então eu deixei o link pra comprar O Visconde Que Me Amava aqui no box de descrição se você comprar pelo meu link você não paga nada mais por isso e eu ganhei uma comissãozinha então se você puder me ajudar por hoje é só mas eu vejo vocês no próximo um beijo e até lá tchau 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 tchau